Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu vim fazer um ajuste, um ajuste fino, porque se você observar aqui, realmente, tem o ROAX aqui, estou pensando se eu vou colocar, eu tenho o ROAX completo, mas fiquem tranquilos que no Super Combo, eu acho que vão ser dois ou três por Euro Truck, que está vindo aí já, hoje, amanhã ou quarta-feira, vai ter o ROAX, isso aí independe de mim, então vocês podem ficar tranquilos, isso aqui é tudo da DLC, abaixo de Trieste aqui, tudo da DLC. O que eu fiz, pessoal? Seguinte, para mim, faltava Ucrânia, então essa aqui é uma mini Ucrânia, que está começando devagar, devagar, aqui você vê, né, como é que a Ucrânia está com a Bielorússia colada no cocanhar dela, né, e essa aqui é a parte em guerra, né, que está em disputa, a Ucrânia quer recuperar isso aqui, então vamos ver o que vai dar. Mas, enfim, eu inseri um fix, tá, do próprio Sergei, né, que é o cara que faz o mapa, é, deve ser, ele, porque ele coloca Bielorússia e coloca Rússia, né, Então, provavelmente, devem ser algumas ligações aqui, ó, tá vendo? Eu confesso que eu não reparei, é, aqui tem gente aí que é mais esperta do que eu aí, quer dizer, muito mais gente esperta do que eu, depois vocês olhem aí, mas eu acho que é bem provável de não ter, não haver em todas as ligações aqui, tá, E aí eu cerguei com esse, esse, acho que é fixo mesmo, depois eu vou olhar o nome do arquivo aqui já, a gente fala, estou só mostrando primeiro, e aqui a gente tem a Ucrânia, tá, vou mostrar aqui, ó, o caminhão do Romário, aqui ó, está a Ucrânia, beleza, não tem Ucrânia, essas três cidades aqui não tem, esse, esse Ucrânia, ele ainda é um, ele até é um adom, tá, é, a Romênia vai receber um adom, isso aqui é o que especula, né, que a próxima DLC será da Grécia, né, o pessoal especula isso, e aí, não sei, né, aumentar a Turquia, pelo menos a parte europeia aqui, não sei, tá, então aqui temos Ucrânia, e aqui as ligações, que provavelmente são as, as do Rusmap, beleza, beleza, é só para dar mais, dar mais uma cidadezinhas para vocês aí, vamos ver lá, vamos ver lá se fala, que cidade que é, eu vou dar o link, é, da própria pessoa que fez, tá, e publicou, não vou dar link de terceiro, não, aqui ó, o Crane Expansion, a nova cidade, Riveny, a cidade de entrada com sinal, com sinalização, a cidade de Shop, estenderam o CIVGAL, a nova cidade, aí o connection, já vem com o connection com o ProMods, ó, e você tem que colocar ele acima, é aquele esquema que eu já falei com vocês, quando um mapa é pequenininho, por exemplo, geralmente esse mapa fica em cima, em cima de quem? em cima do mapa que fica embaixo, não é óbvio isso? é, e quem fica embaixo da Ucrânia? tem Ucrânia no mapa principal? não, não tem Ucrânia, tem Ucrânia no ProMods? não, não tem Ucrânia, tem Ucrânia no TGS, no TGS? não, tem Ucrânia no Rusmap? não, né, então você coloca, eu coloquei até acima do Rusmap, tá, é, e, abaixo dele aqui, ó, a gente tem, tá até desatualizado, né, Rusmap model 2, 1, agora é só um, não tem mais isso, é, a gente, Russo, escrevendo em inglês, é muito engraçado, to run these notifications, need going east, escandinávia, é muito engraçado, eu fico imaginando esses caras, tá vendo, eles põem o negócio ao contrário aqui, aí o Rusmap def, tá aí embaixo, é muito doido isso aí, eu não consigo muito, muito entender não, mas aí, tá aí, esses mais, mas esses dois arquivinhos, eu não devo aumentar mais nada não, talvez o ROEX, não sei, eu vou ver, porque realmente eu queria dirigir na Turquia, tá, é provável que eu, eu pegue o ROEX sim, aí eu faço um vídeo, ajustando ele também, tá bom, porque o ROEX tem que adicionar mais correções, mais conexões de estrada, então é meio, meio chatoso, tem que pegar um arquivo de tradução do nome da cidade, que o cara não pode colocar, é, tudo bem, ele não tem Cuba, mas ele podia colocar em, na língua turca lá, na língua, sei lá de qual que pode ser ali, que é outro alfabeto, e colocar no inglês, né, o cara não põe, então, é, é aquela coisa que eu falo, né, eu criei resistência, é, gente que responde, as pessoas muito mal no fórum, no próprio mod, eu não acho isso legal, as pessoas serem, má, atendidas, o cara, tá ali, o cara, tá lá, porque gosta do mapa do cara, e o cara fica dando patada nos outros, tipo, um exemplo, tá, é, pra jogar o pro mod, eu tenho que instalar o pro mod, um exemplo, aí o cara vai lá, em vez dele pegar assim, é claro, se não, não chamá-la pro mod, o cara dá umas marretadas, que não tem necessidade, certo, então, eu fiquei, eu tô meio reticente de usar, não acho, não achei legal, não gosto, não gosto, esse aqui é o arquivinho, tá, o para pelo ser gay mesmo, tá, esse aqui é o, é o conexão com o Promods 266, e o Housemap 248, conexão 1.0, tá, e o outro, pequenininho, 10 MB também, o Crane Expansion, 10 MB, é o 0.12, Deidera, tá vendo, tá, nem na versão 1 ainda, então, começando esse projeto, já é, 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 é um Promods addon, que que é isso, Marcos, é igual a um Oriente Médio, cara, então, já vai ter uma Ucrânia no Promods, em breve, né, é, vai, já vai, eu já vi que tem Romênia, já tem Romênia também, sabe, eu não sei se a Romênia já tá, disponibilizando arquivos, então, assim, é, a tendência, né, quando essas coisas, é por isso que eles falaram, da conexão, do Promods Europa, Promods Oriente Médio, com o Promods, é, é, Cazaquistão, né, que é o, The Great Step, então, é, eles não fizeram, é, conexão, justamente, porque, vai crescer, e no miolo, vai nascer, essa conexão, tá, bem, então, eu vou deixar esses dois links, a mais, tá, Marcos, e os vídeos anteriores, eu vou marcar um a um, tá, do último, do, mais recente, até o primeiro, então, o primeiro lá, ensina a instalar o Promods, o The Great Step, sozinho, então, você já vai ter o caminho, de onde, tal, o arquivo, que você precisa ter, para jogar o The Great Step, sozinho, depois, é o Promods, Promods, aí, já vem, uma junção, dos três, mas, aí, falta, a conexão, dos três, e, aí, vem, o Roos Map, então, fiz outro vídeo, com o Roos Map, vi que tinha algumas conexões, ali, geralmente, ali na Alemanha, Alemanha, ali na, Lituânia, Letônia, aqueles países, ali, do meio, então, não me preocupei, mas, como eu vi que tem, uma expansão, e o cara do Roos Map fez, então, não tem sentido, eu não usar, né, se o cara achou, que é bom usar, né, eu vou usar, a gente usou, essa conexão, e, a gente está adicionando, algumas cidades, da Ucrânia, aumentando, nosso espaço, da Ucrânia, fechou, beleza, então, eu vou passar os links, mesmo esqueminha, você vai clicar aqui, e outra coisa, o YouTube, daqui a pouquinho, não vai ter link mais, tá, então, todo mundo sabe, lá, o Ctrl C, Ctrl V, infelizmente, né, os bons pagam pelos maus, né, com certeza, vários aí, estavam fazendo mau uso disso, então, vocês peguem os links, que a gente usa, eu vou dar, mais um exemplo, sobre isso, eu tive um vídeo, removido, quem conhece, The Witcher e Cyberpunk, aí, a empresa é pequenininha, né, quem tem esses dois jogos, sabe, que tem que ter um programa, chamado GOG, né, e aí, e também tem o site GOG, o que que o YouTube fez, o que que o Google fez, falou que o GOG rouba dados, ah, então, eles tinham rouba dados, todo mundo rouba dados, e aí, eu peguei, e falei, cara, se vocês não conhecem GOG, tá difícil, porque, nem uma pesquisa, vocês não fizeram, nem uma pesquisa, pra saber, olha quantos vídeos, que o canal tem, pessoal, um vídeo, já pega, já remove o vídeo, não, não pode ser assim, tem que botar de quarentena, nem que seja, Marcos, estamos com o vídeo, seu em suspensão, queremos informações, é diferente, seu vídeo foi removido, se quiser, disputar, clique aqui, poxa, que relacionamento é esse, né, eu jogo limpo com vocês, é uma forma que eu me chateei com isso, me chateou mesmo, pô, bota um link bonitinho pra vocês aí, dos negócios que não tem, que preencher nada, cara, os caras ainda vem com essa, encaralecação, vai pegar político lá, vai pegar, mensagem falsa, fake news, se é de um lado, se é do outro, pouco me importa, eu quero o Brasil, eu me importo com o meu país, eu me importo que vocês, sejam bem, orientados, tenham notícia correta, eu me pauto por dar a notícia certa, aqui, não tem especulação, então vocês sabem disso, não é à toa que um canal amador, completamente, ridículo o canal, o que que eu tenho aqui, nada, é eu, minha voz, quem é mais antigo sabe, é minha doença, e isso aqui me distrai, ajudar as pessoas, me distrai, e aí, nego vem a xincoalhar, ah, não dá, né, pô, sofrer sabotagem da própria plataforma, não dá não, bom, vocês me desculpem o desabafo, mas, eu estou falando em todo lugar que eu vou, e eu ainda vou falar com o GOG, ainda vou mandar mensagem pra esses caras, lá no Discord do Saber Punk, eu vou avisar pra eles ainda, vou mostrar o e-mail que eu recebi, olha, que sacanagem é essa, imagina se, se vocês tem um canal fã, e aí esse canal fã, tem um site, e não tem nada demais, aí eles vão lá e bloqueiam os vídeos do cara, porque tem um site, não tem nada demais, cara, não é difícil, inclusive esse vídeo aqui pode ser suspenso, né, da forma que eles estão raciocinando, então, voltem, lá atrás, meio retrógrado isso, mas, voltem lá atrás, peguem a ordem, não tem erro, é, eu acho que é conexão, e depois, é, nova Ucrânia, a Ucrânia, é a nova Ucrânia, por cima da, 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 dos promods, dos promods todos, né, então, nós vamos deixar dessa forma, então, daqui a pouquinho tem um vídeo com a nova DLC, né, que é uma DLC para dar suporte, e eu vou ver aqui a questão do, do ROEX, tá, é, eu tenho a versão, eu consigo a versão paga, é, paga do ROEX, então, eu vou, vou observar, e ver a contento aqui, se, como que é, não quero fazer propaganda, gente, gente malvado, gente ruim, tem que, lascar, gente, gente positiva, do bem, tem que subir, né, fiquem bem, se cuidem, um grande abraço, e qualquer pergunta, inscreve aí, valeu, falou, e fui.